E aí, DJ Blakes, lança as pura porra, só manda ela um original E aí, DJ Blakes, lança as puras, só manda ela um original Eu tô no baile de favela, ela tá junto com as colegas Eu tô no baile de favela, ela tá junto com as colegas É desse jeito que eu mando pra ela Piranha, cadela, joga a porra das xerecas Piranha, cadela, joga a porra das xerecas Faz a posição, o DJ que se esfrega Piranha, cadela, joga a porra das xerecas Piranha, cadela, joga a porra das xerecas E aí, DJ Blakes, lança as pura porra, só manda ela um original Senta mal, 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 senta mal E as novinha vai, fica de quatro Eu tô no baile de favela, ela tá junto com as colegas Eu tô no baile de favela, ela tá junto com as colegas É desse jeito que eu mando pra ela Piranha, cadela, joga a porra da xereca Piranha, cadela, joga a porra da xereca Faz a posição, o DJ que se esfrega Piranha, cadela, joga a porra da xereca Piranha, cadela, joga a porra da xereca Piranha, cadela, joga a porra da xereca Obrigado.